Oi, gente! Esse é o canal Brunabels Crochê, e seja muito bem-vindo! Então, hoje eu vim mostrar pra vocês uma coisa muito especial que eu comprei. Olha só que lindo! Comprei esse tripé novo, porque eu tava com probleminha de iluminação, né? E que o meu tripé sempre balançava. O que que eu fiz? Pesquisei bastante e resolvi comprar outro. Eu paguei 80 reais nesse tripé, tá vendo? Ele acompanha aqui o suporte pra celular, e aqui é onde vem uma luminariazinha, ó, com três cores. Deixa eu acender aqui, ó. Ela vem com esse botãozinho aqui, de ligar. Aí, aqui é o botão de menos, né, pra ficar mais escuro a iluminação. Aqui é pra você trocar as cores, e aqui pra aumentar a iluminação. Aí, ele vem aqui, ó, um fiozinho de USB, aí você usa um carregador de celular normal, pra eu tá ligando ele, né? Aí, deixa eu ligar aqui pra vocês verem. Ó, liguei. Essa é a cor um pouquinho mais escura, né? Ela não chega a ser amarela, mas ela é um pouquinho mais escura que o normal. Aí, é... Opa, desliguei. É aqui, no outro botão. Essa daqui é a luz amarela, olha. Ah, não. Essa daqui que é um pouquinho mais escura. Essa daqui é a luz branca, né? É branca, branca mesmo. Aí, aqui é amarela, ó, como é que fica mais escurinho. E aqui é a luz um pouquinho mais escura, né? O meio termo entre o amarelo e o branco. Aí, ó. Agora, eu consigo iluminar bem melhor. Deixa eu mudar aqui, ó. Eu gosto mais da branca. Deixa eu botar aqui, pra vocês verem como que fica, ó. Bem mais próximo. Agora, quando eu encosto no tripé, ele não treme mais tanto, igual o outro tremia muito. Esse daqui ainda treme, mas é bem pouquinho. Só se eu mexer mesmo nele, ó. Ele é bem mais firme. A peça fica bem mais perto, tá vendo? Esse tapete aqui, eu tô gravando a videoaula, tá, gente? É o tapete lupim. Ele vai sair na próxima videoaula, tá? Olha só que lindo. Eu fiquei apaixonada, ó. Ele treme ainda um pouquinho, mas é bem pouquinho. E a iluminação, pra mim, eu adorei. Comenta aqui embaixo, gente, o que vocês acharam. Se vocês gostaram ou não da iluminação. Se vocês acham que tá melhor, se preferia antes. Esse, essa cabeça aqui, gente, é do meu tripé velho. Pera aí, deixa eu pegar aí pra vocês verem. Aqui, ó. Tá vendo? Esse daqui é meu tripé velho. Olha só como que o trem balançava, né? Ele não tem muita firmeza. Eu acho, até porque ele é muito comprido. Esse daqui, ó. Quando você encosta, ele treme bem pouquinho. A cabeça deles, eu troquei, gente. Porque veio essa daqui, no tripé novo, tá? Eu não gostei. Ó. Ela é de pressão. Lá, abre aqui, tá vendo? E eu não gostei. Aí, o que que eu fiz? Eu peguei essa daqui, que é do tripé velho. Eu botei aqui pra mim. E botei essa daqui, porque eu não vou usar mais, né? Não me adaptei. Não gostei desse daqui. Eu acho que o celular escapole. É difícil de prender. Você pode até estragar o celular. Muito, muita pressão. E aí, eu gostei do novo. Então, gente. Eu quero que vocês comentem o que vocês acharam. Eu tinha comprado esse outro aqui, né? Só que eu não me adaptei com ele. Eu uso ele só pra gravar alguns vlogs. Ai, ó só. Ele tem dificuldade até de ficar em pé, o menino. Eu uso ele só pra gravar alguns vlogs, assim, que eu preciso aparecer. É, mas... Eu me apaixonei por esse daqui. Ele é muito mais maleável. Muito mais fácil de... De moldar, ó. Com uma mão só, você consegue virar aqui. Esse daqui, com uma mão, você tem que fazer muita força. E você não consegue colocar ele exatamente na posição que você quer. Esse daqui é muito duro. Muito duro mesmo. Esse daqui, não. Esse daqui é muito fácil de você mover ele, ó. Aqui a cabeça, eles todos são, né? Mas aqui é muito fácil de você mover e colocar na posição que você quer. Eu já usei até pra fazer unha. Porque eu fiz à noite. E aí, tava escuro. E aí, eu coloquei essa luminária aqui em cima das unhas pra poder fazer unha. Enquanto eu assisti a filme e foi maravilhosa. Eu me apaixonei. Ele é bem resistente, ó. Isso daqui é bem pesado. Ele é de ferro mesmo. Igual esse daqui é de plástico. Ele já tá até com trincadinho. Aqui, tá vendo? Dos dois lados. Porque ele é bem frágil. Esse daqui, não. Esse daqui é de metal. Ó, e ele é bem pesado mesmo. Dá pra ver que é resistente. Eu achei que valeu muito a pena. Gostei. Me apaixonei por esse tripé. Do jeitinho que eu queria. Com a iluminação, então, ficou uma maravilha. Então, gente. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Ah, uma coisinha que eu comprei. Que não deu pra mostrar pra vocês. Porque eu comprei só ela. É... E eu não vou trazer um vídeo pra mostrar só um buquê que eu comprei, né? Eu comprei, gente. Esse buquê... Ai, peraí. Esse buquê aqui. Pra colocar no meu banheiro. Que eu falei com vocês que eu já vinha procurando há um tempão. Um buquê um pouquinho maior pra colocar no banheiro, né? E aí, eu encontrei esse daqui. Agora, semana de finados. Então, é fácil de achar flor. Até com um precinho muito camarada. Paguei 18 reais. Tava na promoção. Porque, gente. Essas flores são muito caras. E aí, é difícil achar uma flor que seja, assim, bonita. E que seja um buquê maior. Porque igual essas aqui... Essa daqui eu paguei 15. Essa daqui eu paguei 15. Essas aqui eu paguei, acho que, 14. Nessas duas de rosa. Nessa daqui, se eu não me engano, eu paguei 16. Então, é bem caro essas florzinhas. E aí, achar um buquê um pouquinho maior com preço bom é muito difícil. Porque tem. Só que tem buquê de 300 reais, 200 reais. A maioria acima de 100. Que seja um pouquinho mais bonitinho. E eu não vou gastar esse dinheiro todo num buquê, né? E aí, eu tenho que achar agora um pote pra colocar ela dentro. Porque ela é pesada. Então, cai, né? E aí, mostrar pra vocês as atualizações. Espero que vocês gostem. Vocês vão ver agora a minha flor no banheiro. Nas próximas fotos. E é isso, gente. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam do tripé novo. Se vocês acharam que valeu a pena. É... Porque eu achei que valeu muito. Se vocês gostaram da nova posição, do jeito que ele vai ficar. Se vai ficar bom pra ensinar as videoaulas, tá bom? É... Quero saber aí a opinião de vocês. Se vocês acham que melhorou. Se vocês preferiam o outro. Esse trem que balança aqui toda hora. É... Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal se não é inscrito. Ative o sininho pra receber todas as notificações do canal. Tá bom? É... Comenta aqui embaixo o que eu já falei. Compartilhe esse vídeo nos grupos de youtuber que vocês têm. De crocheteira. É... Que vai me ajudar bastante. Tá? E... Se você puder, né? Já consegue um pouquinho mais de inscrito pra gente. Acabei de bater 10k hoje. Tô muito feliz. Tô pensando em fazer uma live, mas ainda não tenho certeza. Vou agradecer no meu Instagram. Então, se você... É... Não é... Não me segue ainda no Instagram. Me segue lá, gente. É brunabelscrochê. O nome... O link tá aqui na descrição. Tá bom? Ou é esse nomezinho que vai aparecer aqui em cima. Que já aparece, né? No vídeo todo. É só você... É... Dá um... Procurar ele lá no Instagram que aparece. Ou na descrição. Aqui embaixo na setinha. Tem a descrição. Ali você encontra o link. Já vai direto pra lá. É só você me seguir. Que eu faço bastante postagem de crochê. E é lá que eu vou agradecer também pelos 10 mil inscritos. Que é muito bom. Tá? É... O que eu não falei ainda. É isso, gente. Eu só espero mesmo que vocês tenham gostado. Vou deixar 4 videozinhos de sugestão aqui pra vocês assistirem, tá bom? Do canal. Se só de você tá clicando nesses vídeos, você já me ajuda muito. Então, é isso, gente. Fiquem com Deus e beijão!